Música 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 Você saia nos carnavais? Eu nunca saí, nunca saí nos carnavais, não, brincar é carnaval mas nunca saí em Santa Rita Eu vou brincar, sou O bloco foi criado por conta que meu pai falava muito, né, dos carnavals das pessoas, que se apresentava, porque fulano não sai bem, porque esse bloco é uma porcaria, falava muito. Quando eu fiz a boneca, o nome desse é Maria das Cabas, aí o bloco veio. Mara Bocão é Maria das Cabas, não por aí. Aí mudou o nome do bloco. Mara Bocão é Maria das Cabas. Quer dizer, o nome diferente é um cachorro. Mara Bocão é Maria das Cabas. Mara Bocão é Maria das Cabas. Mara Bocão é Maria das Cabas. Obrigado.